O Brasil já começou as eliminatórias pra Copa destruindo, ganhando as duas primeiras partidas. Mas você sabe quais foram as melhores campanhas das eliminatórias pra Copa aqui na América do Sul? Bora ver! E aí mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o Top 5 melhores campanhas das eliminatórias pra Copa aqui na América do Sul. E se você quiser que eu faça com outros continentes, como a Europa e tals, compartilha esse vídeo. Ah, eu vou focar nas seleções que ganharam as respectivas eliminatórias. Mas antes de começar eu quero convidar vocês a conhecerem o jogo Football Team. Nesse jogo você gerencia o seu próprio time e participa de campeonatos. Ou seja, você é o seu próprio técnico e faz as táticas pra ser o vencedor. Tu simula as partidas e faz estratégias pra superar os adversários. Aí você pode também aumentar o estádio, fazer personalização nos uniformes, fazer treinamentos pra melhorar os jogadores e etc. Pode até mesmo abrir pacotes pra receber recompensas, como novos uniformes e etc. É realmente muito personalizável. O jogo lança segunda-feira dia 19 do 10. Então faz seu cadastro pra quando sair já poder começar jogando. O link tá na descrição. Então bora continuar o vídeo e já vamos começar com o quinto lugar. Que aconteceu nas eliminatórias pra Copa aqui no Brasil de 2014. E como essa Copa tinha sido no Brasil, a gente não precisou disputar essas eliminatórias porque já tava classificado automaticamente, tá ligado? Então quem brilhou mesmo foi a Argentina. E essa Argentina era muito boa. Com alguns jogadores que tão até hoje na seleção. Como Messi, Di Maria e etc. E normalmente as eliminatórias aqui são feitas em 18 jogos. Mas como tinha um time a menos, fizeram só 16. E mesmo com menos partidas, a Argentina somou 32 pontos. Com um saldo de gols de 20 positivos. Fizeram 20 gols a mais que tomaram. Perdendo só duas partidas. Jogaram demais. E conseguiram manter essa qualidade de jogo toda pra Copa em si. Tanto que chegaram até a final. Só perderam pra Alemanha ficando em segundo lugar na Copa do Mundo. Essa Argentina era fera. Agora na quarta colocação, tá uma seleção que era muito boa. E que tinha potencial pra tá no topo dessa lista. A seleção brasileira pra Copa de 2006. Mano, eu vou falar pra vocês alguns jogadores que passaram pela seleção nessa época. Só pra tu ver do que eu tô falando. Ronaldo Fenômeno, o Kaká, Ronaldinho, Adriano Imperador e etc. Pensa cara. Além disso, o Brasil era o atual campeão da Copa do Mundo. Então precisava fazer uma campanha boa, pelo menos, né? Aí em 18 partidas, o Brasil somou 34 pontos. Com um saldo de 18 positivos. E nesses 18 jogos, o Brasil acabou perdendo duas. Empatou sete e ganhou nove. Tinha potencial pra fazer a melhor campanha de todas. Mas acabou empatando muitos jogos. Ah, e o artilheiro daquelas eliminatórias foi o Ronaldo Fenômeno. Só que mesmo com uma seleção dessa, o Brasil caiu nas quartas da Copa de 2006 pra França. O Zidane acabou com nós naquele jogo. Aí, depois dessa eliminação, a seleção começou a pensar na próxima Copa. A de 2010. E é aí que a gente entra na terceira colocação. E como a seleção é de bastantes jogadores diferentes, o Brasil fez uma campanha pra Copa de 2010, exatamente igual a 2006. Cara, é impressionante. O Brasil, nas eliminatórias da Copa de 2010, perdeu duas partidas, empatou sete e venceu nove. A mesma coisa de antes. A diferença que faz essa campanha ficar na frente da de 2006, é que o Brasil teve um saldo de gols melhor. Ao invés de 18 positivos, foi de 22. E o artilheiro daquelas eliminatórias não foi um brasileiro. E sim o chileno Humberto Suazo com 10 gols. O maior goleador do Brasil foi o Luiz Fabiano com nove gols. O mesmo número que ele usou na camisa por bastante tempo. E assim como em 2006, o Brasil perdeu de novo nas quartas. Além de repetir quase que os mesmos resultados, caiu na mesma fase na Copa. Tem umas coincidências no futebol que tá doido. E fique no vídeo que ainda vou falar do segundo e primeiro lugar. Além de falar de algumas outras campanhas muito boas, que não entraram no top 5. Bora! Então vamos agora pra segunda melhor campanha nas eliminatórias. Que foi feita, adivinha por qual seleção? Sim, o Brasil de novo! Nas eliminatórias pra Copa de 2018. E mano, quando começou aquelas eliminatórias, ninguém imaginava que o Brasil terminaria fazendo a segunda melhor campanha. Porque no início, depois de seis rodadas, sabe em qual posição que a gente tava? Depois de seis jogos? Em sexto lugar! Pois é, no começo o técnico do Brasil era o Dunga. E mesmo com o Brasil tendo muitos jogadores que tão até hoje, como o Alisson, Neymar, Marquinhos e tals, não conseguia jogar bem. Nas seis primeiras partidas daquelas eliminatórias, o Brasil conseguiu só duas vitórias, três empates e uma derrota. Muito mal, somando só nove pontos, fazendo até então a pior campanha do Brasil nas eliminatórias. Tendo risco de nem se classificar pra Copa. Pois é. Então com esse fracasso, a CBF demitiu o Dunga e contratou um treinador que viria salvar a gente. O Tite! Cara, o Tite salvou a seleção de um jeito que, mano, fez milagre. Porque nas doze partidas seguintes, o Brasil não perdeu mais nenhuma, empatou só duas e venceu dez. Colocando a seleção em primeiro lugar, somando incríveis 41 pontos. E o mais doido é que com o Dunga, naqueles seis primeiros jogos, a gente tinha feito só onze gols e tomado oito. E depois, nos doze jogos de Tite, o Brasil só tomou mais três golzinhos, em doze jogos, e marcou trinta. Que loucura! Foi quatro a um pra cima do Uruguai, três a zero no Chile, três a zero na Argentina também, e etc. Só que na Copa de 2018, a gente acabou sendo eliminado de novo nas quartas. Dessa vez, pra Bélgica. Mas olha só, o Brasil perdeu pra Bélgica por azar, hein? Naquele jogo, a seleção teve mais posse de bola, e o triplo de finalizações. O Brasil teve vinte e sete chutes, e nove foram na direção do gol. Já a Bélgica teve só nove chutes, e três na direção do gol. Mas o futebol é assim, né? E agora, a melhor campanha das eliminatórias pra Copa, aconteceu há um tempo atrás. Nas eliminatórias pra Copa de 2002. E dessa vez, não foi o Brasil que fez. E sim, nossos irmãos argentinos. E mano, a seleção argentina, no início dos anos 2000, tinha jogadores como Gagliardo, o mesmo treinador do River hoje, Javier Zanetti, Diego Simeone, atual técnico do Atlético de Madrid, Crespo e etc. Era bem forte. E naqueles dezoito jogos das eliminatórias, a Argentina jogou muito. Terminando com apenas uma derrotazinha, quatro empates e treze vitórias. Fechando com quarenta e três pontos, fazendo a melhor campanha. Mano, treze vitórias em dezoito jogos. Isso não é pra qualquer um. Tipo, em algumas partidas, eles ganhavam fácil, como quatro a um pra cima do Chile, três a zero na Colômbia e tals. Mas em outras, ganhavam no sufoco por um a zero, dois a um e tals. E aquela única derrotazinha que sofreram, só poderia ter vindo de uma seleção. O Brasil! Que ganhou de três a um. Mas mesmo com a Argentina fazendo uma campanha incrível, nas eliminatórias somando quarenta e três pontos, na Copa do Mundo em si, foi uma tragédia. Porque os argentinos, caíram no grupo com Suécia, Inglaterra e Nigéria. Era um grupo forte, mas a Argentina podia passar. Só que não. Os hermanos só ganharam um jogo, empatou um e perdeu o outro. Somando só quatro pontos, ficando em terceiro. Sim, caíram na fase de grupo de 2002. E como se não bastasse, o campeão daquele ano foi justamente o seu rival Brasil. Levantando a quinta taça de Copa do Mundo. Ah, e naquelas eliminatórias pra 2002, o Brasil não tinha ido muito bem não. Chegou a perder seis jogos, ficando em terceiro. Empatando em pontos com o Paraguai. Ninguém imaginava que seríamos os campeões. E agora, antes de terminar o vídeo, quero fazer algumas menções honrosas. Algumas campanhas muito boas, que não entraram no top 5. Começando com o Brasil pra Copa de 70. Mano, o Brasil naquela época era uma das. Se não, a melhor seleção da história. E as eliminatórias pra Copa naquela época, era um pouco diferente. Tinha grupos separados, e o Brasil caiu num, que tinha Paraguai, Colômbia e Venezuela. Só o primeiro se classificava. E cara, o Brasil simplesmente acabou com eles. Em seis jogos, teve seis vitórias, tomando apenas dois golzinhos, e fazendo 23. Saldo de 21 positivos, em apenas seis jogos. Goleando a Venezuela por 6x0, a Colômbia por 6x2, e etc. Imagina. E eu não coloquei essa no top 5, porque tipo, foram só seis jogos. É muito pouco pra dizer que foi a melhor campanha de todas, tá ligado? E o grupo que o Brasil tava, também não era aquelas coisas todas não. E uma coisa muito parecida, aconteceu nas eliminatórias, pra Copa de 1966. Quando o Uruguai, ganhou os quatro jogos de seu grupo, com um saldo de nove positivos. Mas como são poucos jogos, não entra no top 5, tá ligado? Mas algumas campanhas muito boas, que aconteceram recentemente, é a do Chile e do Paraguai, pra Copa de 2010. Mano, essas duas seleções, somaram 33 pontos, ganhando 10 das 18 partidas. Ficando na frente, de seleções clássicas, como o Uruguai e a Argentina. Mas não entraram no top 5, porque eu foquei nas seleções, que venceram as respectivas eliminatórias, tá ligado? E por fim, a última menção honrosa, que quero fazer, é a da Argentina, pra Copa de 2006. Que somou 34 pontos, vencendo 10 partidas também. Ela só ficou atrás do Brasil, no saldo de gols. E aí, quais seleções você gostaria de ter assistido? Eu queria muito ter visto, a seleção de 1970, e a seleção de 2006. E você? Comenta aí embaixo, se inscreva no canal, a gente tá quase chegando a 400 mil inscritos, e assista meus outros vídeos. Eu sei que tu vai amar. Beleza? Valeu, e tchau! 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 Tchau!